Nesse vídeo eu quero estar esclarecendo por que nós decidimos e optamos pela educação domiciliar. De fato, realmente descobrimos a educação domiciliar no momento que nós vimos que os nossos filhos estavam numa decadência de aprendizado. Notamos que eles não estavam aprendendo direito, passando por um estresse excessivo dentro da escola e muitas das vezes a gente via que eles chegavam estressados, que eles não tinham rendimento escolar. Devido a isso a gente resolveu para outros meios. Até então descobrimos a prática do homeschooling, mas quando descobrimos o homeschooling falamos e agora, como fazer homeschooling? Como isso existe? Quem faz isso? Quem pratica? E vimos que aqui no Brasil não era inteiramente permitido, não sabíamos que famílias faziam homeschooling no Brasil. Depois de muito pesquisar, muito pesquisar e procurar, descobrimos educar lá, descobrimos as famílias homeschooling, descobrimos pessoas que tiveram essa iniciativa. Então, nós decidimos também, aqui na nossa cidade, ter essa iniciativa. Apesar que aqui é muito pouco conhecido em Juiz de Fora, quase ninguém se ouve falar, os vizinhos acham muito diferente, mas realmente, para a nossa família, tem sido muito bom. A gente tem tido uma experiência muito boa. começamos em agosto do ano passado e tem sido, assim, maravilhoso o resultado. Os nossos filhos, eles são bem mais controlados, menos estressados. Aquilo que a gente aplica neles, eles aprendem. Aquilo que eles têm dificuldade, a gente tem mais chance de poder trabalhar com eles, poder reforçar com eles. Então, o homeschooling, para a gente, tem sido, assim, uma ferramenta essencial. Também, assim, passamos por vários momentos difíceis, em questão da escola, por ser muito longe, e era um pouco fora de mão. Quando nós resolvemos praticar o homeschooling, vários problemas que nós tínhamos, estresse, devido a essas preocupações de filho estar lá na escola, que os nossos filhos estão fazendo, com quem eles estão conversando ou aprendendo, nós vimos que o resultado foi bem mais favorável. E agora, nós estamos muito felizes. Estamos ainda construindo nosso trabalho, homeschooling ainda, mas já estamos interagindo bem mais. Resolvemos comprar uma impressora, onde a gente aplica as atividades. No início, a gente achou que era bem quase impossível, mas hoje a gente vê que faz parte da nossa vida e até aprendemos a gostar, a ter aquele apreço, assim, pela educação, por aprender. Até agora a gente tem o prazer de aprender também, porque acaba que a gente ensina para eles e também a gente acaba aprendendo. É verdade, Preto? É verdade. E assim, o homeschooling, ele traz um vínculo maior com a família, com os filhos. Eu, por exemplo, pelo motivo de eu sempre trabalhar, então não tinha muito contato com eles, né? Porque era aquela correria de levantar filho para a escola e trabalhar. Aí só chega de tarde à noite, daí naquele cansaço, aquela correria, você não conhece muito bem o seu filho. E o homeschooling, ele nos dá essa tal liberdade, né? Você acaba conhecendo mais o seu filho, as dificuldades dele, o talento que ele tem. E com o filho na escola, a família não tem muito essa participação. E quando a gente descobriu o homeschooling, para a gente foi muito bom. A princípio, como toda família fica com medo, fica a princípio, mas vale a pena. Vale a pena a gente se dispôr. Hoje eu não trabalho mais, eu disponho a minha vida, né? O meu tempo, eu divido aqui o tempo com eles, né? A gente aprende muita coisa, eles me ajudam. E assim, o homeschooling não é só aquele aprendizado de escola, né? É, das matérias da escola, são várias outras coisas que nós descobrimos, nós podemos fazer juntos. E é assim que funciona o homeschooling. Música